Boa tarde, querido ouvinte mundial. Mais uma semaninha aqui com vocês, uma sexta-feira chuvosa, esse tempo incerto, mas aqui muito calor humano, certo? Não importa o tempo que tá fazendo aí fora. Eu sou a doutora Cláudia da Clínica Seta, clínica de emagrecimento com terapias alternativas. Lembrando a vocês que a seta já tá nessa parte de emagrecimento muito tempo, né? Muito tempo aí. E do ladinho, do ladinho do metrô Santa Cruz, do shopping Santa Cruz. Não tem desculpa pra você que vem da Zona Norte, que vem da Zona Sul, que vem da Zona Leste, porque o metrô facilita a vida pra todo mundo. E sendo eu, ali, cinquenta passos, né? Cinquenta metros, eu acredito que são cinquenta passos do metrô, porque é bem do lado, você não tem desculpa pra não fazer um tratamento de emagrecimento. Sabe, nós já estamos hoje no mês de novembro. Rapidamente vai chegar aí dezembro, o verão. E você, como é que vai querer passar o final de ano? De novo, de camiseta e bermudão? Hum? Porque não pode mostrar, não tem vestido que entra. Como é que você vai passar novamente esse ano? Chora, me engano, porque roupa nenhuma serve? E quando termina, então, as festas, você vai estar com quantos quilos acima? Olha, larga a mão disso. Dá tempo ainda de você emagrecer bastante. Até o final do ano, você pode, sim, emagrecer aí, no mínimo, né? Uns oito quilos. É isso mesmo. Essa é a proposta da seta. Você emagrecer e rejuvenescer. Por quê? Quando você se alimenta de alimentos saudáveis, você consome alimentação nutritiva, benéfica para você, que combine para o seu organismo, que traz para você uma troca energética e nutricional, você não vai acumular. E vai, além de emagrecer, vai, provavelmente, ficar com a pele mais bonita, o cabelo mais saudável, mais brilhante, mais cheio, mais exuberante, porque você está ingerindo nutrientes. Nossa alimentação adequada é para trazer saúde. O que a gente vê muito é uma alimentação inadequada, uma alimentação muitas vezes comprometida, porque é uma alimentação empacotada, 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 uma alimentação que fica lá na geladeira não sei quantos dias, e aí os seus nutrientes, eles são perdidos. Então, na clínica seta, além de você aprender se alimentar devidamente, nutricionalmente, você vai ter uma alimentação personalizada. É uma alimentação que visa buscar o seu equilíbrio, tanto físico como emocional. Então, é uma alimentação dissociada, como eu falo, sem privação, sem sofrimento. Nossa, sem privação? Sem privação. Tem alguns alimentos que a gente fala, olha, isso daqui você nunca consome, porque são alimentos terríveis, alimentos que não têm absolutamente nada de nutritivo, mas que você gosta muito, então você vai consumir, vez por outra você vai consumir, vai passar mal, porque, imagina, se são alimentos que não são saudáveis, o seu organismo vai rejeitar. Por que que hoje você se alimenta de tanta coisa, trash food, embutidos, enlatados, e não passa mal? Na verdade, o que que acontece? O nosso organismo, ele é altamente resistente e resiliente. Quando você dá muita porcaria para ele processar, ele vai indo, ele repetindo, você passa mal um dia, dois, três, mas você está insistindo, está insistindo, até que ele chega a um ponto que ele fala, bom, eu não vou mais reagir. É, deixa a coisa acontecer. Só que, na verdade, você deixa de ter aquele enjoo, aquele empachamento, aquela sensação de estufamento, né? Não consegue dormir direito, porque se alimentou muito mal, certo? Aí toma, toma coca, né? Porque é uma coisa para poder sentir melhor, só que vai se sentindo pior. Aí come de novo, então você vai trazendo um círculo vicioso para o seu organismo. Ele, então, deixa de estar te mostrando, te dá aquelas pequenas amostras de que não está bem, dessa forma de empachamento, enjoo, dor de cabeça, para trazer outros problemas mais sérios. É. Então, é onde você fica com outros problemas adquiridos de uma má alimentação durante anos. Uma alimentação errada, uma alimentação equivocada, uma alimentação nada saudável. Aí você começa a ter pressão alta, triglicérides, né? N, N problemas. Problemas, muitas vezes, até cirrose, porque o fígado está tão baleado, coitado, está tão massacrado ali, que ele acaba, digamos assim, entrando em colapso, certo? Então, a clínica certa, todos esses anos, vem trazendo, vem mostrando para você o quanto a alimentação é fundamental, não só no processo do emagrecimento, mas para a sua saúde, para o seu dia a dia, para o seu bem-estar, não só seu, mas da sua família. Ora, não é porque você está acima do peso que você vai mudar seu hábito alimentar, é porque você não está bem também com a sua saúde. Muitos pacientes vêm até mim porque eles querem manter, mudar a alimentação para ter um equilíbrio na sua saúde. Então, são magros ou estão com coisa de 5 quilos acima, que eu nem considero isso excesso de peso de jeito nenhum, 5 quilos é uma coisa que, né? O corpo até muitas vezes oscila. Isso durante um ano, né? Não pode ficar com isso. Mas, uma mudança pequena, a pessoa volta rapidamente para aquilo que é melhor para o corpo dela, para o tamanho e altura dela. Então, você vai mudar algumas coisas na combinação, na combinação alimentar. E o que é mais interessante, na clínica acerta, você não passa fome, porque não existe uma dieta saudável onde você tenha que passar fome. Como pode? Quando o organismo fica muitas horas sem consumir, sem ingerir nada, o corpo também guarda o que aparece, ele fica ali, né? Tranquilo. Beijo. Então, é muito interessante. Você precisa, assim, se alimentar para poder trazer saúde para o seu organismo. Certo? Então, a clínica acerta está aqui propondo para você, não só uma alimentação saudável, para você manter o seu peso, mas também para você manter o equilíbrio emocional. E, consequentemente, você vai emagrecer. Tenha certeza disso. 5908-1407. Esse é o telefone da clínica acerta. Clínica de emagrecimento com terapias alternativas. E o que são essas terapias? Pois bem, na clínica acerta, quando você faz uma, a sua consulta, a sua primeira consulta, a gente vai ver o que está fazendo você aumentar peso. Desde quando você vem com esse excesso de peso? Como é a sua alimentação? De que forma você foi, né? Ao longo da sua vida alimentado? O que representa a comida para você? Quais são os tipos, né? De comidas? Quais são as combinações que você faz no seu dia a dia? Você come por impulso? Você tem essa compulsão alimentar? Você tem o vício da alimentação? Porque tudo é focado aí. O vício, a compulsão, o abuso alimentar. Então, é isso que a clínica acerta vai estar avaliando. E de acordo com essa sua consulta, com essa sua avaliação, nós vamos determinar o alimento específico para você e também associar as terapias alternativas. Podem ser floral, homeopatia, acupuntura, acupuntura, pode ser N coisas. Então, tudo vai depender da primeira consulta, vai depender da sua necessidade, tá? Inclusive, quando a gente faz essa consulta, o que eu mais assim me foco, me baseio é no seu lado emocional e seu aspecto físico. Onde que está concentrada a sua gordura? No seu tórax? abdômen ou coxas? Então, aí vai me dar um perfil de como você é emocionalmente. Certo? E quando isso acontece, a gente já vai direcionando a alimentação para você. Agora, como eu falei no início, tem alimentos que são muito, assim, restritos, se não proibidos mesmo pela clínica 7, que são os sucos concentrados. Gente, é muito comum você, quando está vendo um filme americano, principalmente, você vê o camarada abrir a geladeira e tem ali 5 litros, 3 litros, 3 litros de suco concentrado. E ele toma no gargalo da garrafa, né? O do galão, porque aquilo é um verdadeiro galão. Aquilo é extremamente calórico. E só tem o quê? água com açúcar, porque é concentrado. Aquilo foi extraído todas as fibras daquela fruta, principalmente a laranja, uva. O que você está tomando? Você está tomando água com açúcar. água com açúcar. E isso é realmente muito prejudicial à sua saúde, porque ele entra na sua célula, sabe? É um pico de energia muito alto, tamanho, que quando não é usado, né? Quando você não utiliza toda aquela energia, ela é armazenada em forma de gordura. E aonde que ela vai concentrar? principalmente no abdômen. Então, preste bem atenção no que você está ingerindo. Use de preferência, quer tomar um suco de laranja? É a laranjada. Lembra antigamente que botava água no suco de laranja? Hoje, as pessoas vão logo cedo tomando aquele bruta copo de suco de laranja, concentrado. E aí, na hora do almoço, é outra coisa que eu fico pasma. Um copo assim de suco de laranja e um pratão de comida. Gente, é muita coisa, é muita caloria, é muita energia para um corpo só, que muitas vezes vai sentar no escritório e vai ficar trabalhando com as mãos, digitando no computador. E o resto? Onde que você vai guardar? Você vai pôr aonde essa energia toda acumulada, toda ingerida? Vai ficar guardada, sim, no seu organismo, no seu abdômen, nas suas coxas, costas, toda concentrada em você. Então, se você quer emagrecer, já cansou de tudo, eu sempre disse aqui na rádio, a clínica certa é o seu último porto. Não adianta. Você pode ir para cá, para lá, todas as alimentações que você está careca de saber, não é? Combinam aí, ah, isso é uma bolachinha, um pãozinho, isso e aquilo. Não, na clínica certa é bem diferente. Bem diferente. Então, você tem que comer para emagrecer. Agora, o que comer? Eis a questão. É uma alimentação dissociada, onde o quanto não importa. E sim, o quê? O quê com o quê? 5908-1407. Esse é o telefone da SETA, clínica de emagrecimento com terapias alternativas. Lembrando a você que a SETA está ali, do ladinho, do ladinho do metrô e shopping Santa Cruz. Ah, deixe de preguiça. Não vem com essa, não. Pega o metrô, você desce praticamente dentro da clínica, tá certo? E a clínica, como eu falei, cresceu, está com mais profissionais, tanto da área da estética, como também da área da saúde, com a endocrinologista, doutora Renata. Se você tem problemas de saúde e precisa passar com a médica, doutora Renata, você vai passar. E se precisa de exames, ela vai estar solicitando. Comigo, é uma mudança no hábito alimentar. Eu não peço exames, porque eu trabalho com só excesso de peso. Se você tem algum problema de saúde, então, você vai falar com a doutora. Tá bem? E temos também a dermatologista, que vai cuidar dos seus pés de galinha, se você quiser fazer um botox ou coisa do gênero. A não ser que você queira trabalhar com microagulhamento. Isso eu faço também. O que é microagulhamento? Agora, vamos deixar um pouquinho o emagrecimento de lado. E vamos falar um pouquinho da parte de rejuvenescimento, estética e estrias. O microagulhamento é um aparelhinho fantástico. Vou trazer semana que vem pra você ver. Um aparelhinho fantástico, que tem uma média de 540 agulhas. Tem um outro menorzinho, que tem 220, e assim por diante. Então, cada necessidade é uma quantidade de agulhas. Esse trabalho, ele é feito nas rugas finas, nas rugas do nariz. Tem linhas aqui do nariz. Então, tem um aparelhinho bem pequenininho, que ele é capaz de colocar, trabalhar essa região. Tem pessoas jovens que sorriem, e elas ficam com as linhas transversais aqui na região do nasal. Outro tratamento é feito aqui na região nasogeniana, ou seja, o bigode chinês. Que vem da asa do nariz, que vem da asa do nariz, tá vendo? Aqui, até a comissura labial. Superior, ou então, às vezes inferior. Tem pessoas que tem, assim, o caidinho, né? O chinesinho. Isso também é tratado. O que é colocado nas agulhas? Nada. Não é colocado nada. Você passa por um tratamento, uma limpeza, uma asepsia, e aí a gente faz também um anestésico tópico. E faz um microagulhamento. O microagulhamento, ele vai estimular colágeno endógeno, o seu colágeno. Ele vai estimular as fibras elásticas, as fibras reticulares. Consequentemente, você tem um tratamento maravilhoso, porque ele é de você pra você mesma. Não é injetado nada. Não é aplicado nada. A não ser esse movimento de vai e vem, específico também. Não é um movimento que você faz de qualquer forma. Ele é direcionado. Ele é de vai e vem, mas ele é direcionado. Focado. Então, essa linha toda, essa flacidez palpebral inferior que a gente tem. Pois a gente envelhece a cada segundo, não? Tem como. Você vai adquirindo um estímulo aí. Na região do pescoço, no colo, gente, o sol, ele castiga, acaba com a pele. E a região do colo, essa região aqui, ela é a que mais sofre. Sofre mais do que o próprio rosto. Porque quer que esteja onde estiver, você está diretamente recebendo o sol aqui. Muitas vezes você põe até um bonezinho, não sei o que, mas o sol, ele está incidindo no seu colo, no seu peito. Então, causa aquelas micro fissuras, aquelas linhas terríveis que vão se aprofundando. Vai ficando muito feias. E, então, o microagulhamento vai estimular essa região com resultado, assim, muito bacana. Estrias é um outro problema terrível. A gente tem pacientes jovens que foi mãe, numa única gestação, abdômen foi para o espaço. Então, é uma pessoa de vinte e pouquinhos anos, que morre de vergonha de si mesma, não tem coragem de se expor. E tem outras que põem a blusinha curta, a barriga para fora, não está nem aí. Mas é muito desagradável. Porque é uma pele que está morta ali. A estria é um rompimento de fibras, de tecido, embora ela não sangrou externamente, mas é como se tivesse sido sangrada ali na parte interna. Porque rompeu aquela pele, abriu aquela fissura, sabe? E aquilo fica só protegido por uma pele muito, muito fina, que não recebe nenhum nutriente, nenhum estímulo, não tem nada. O microagulhamento ali trabalha de forma maravilhosa. E uma coisa que é mais interessante, que as pessoas morrem de medo, é da dor. Não dói. Ali na estria, você não sente praticamente nada. Esse tratamento de microagulhamento de estrias, olha, eu faço há mais ou menos uns 32 anos. Porque a gente fazia com agulhas pequenininhas, fininhas, mas era uma só. E era super, hiper trabalhoso. Na verdade, estria eu não queria nem pegar, porque é trabalhoso. A gente chamava eletroestimulação, porque era elétrico. A gente trabalhava com uma agulha, com um aparelho elétrico e agulha fazendo essa pontuação, ruga por ruga. Eu não tinha muito tempo, porque você leva duas horas para fazer uma pontuação. E saía muito caro na época. Hoje não. Hoje você tem esse aparelhinho, que vem ali 540 agulhas, 300 agulhas, 40 agulhas. E você pega na linha da estria. Na linha da estria. E o resultado é muito bacana, muito interessante. Quando é facial, você tem também agulhas que vão direcionadas ali na parte facial. Olha, 5908-1407. Esse é o telefone da SETA. Clínica de emagrecimento com terapias alternativas. Lembrando a você que a nossa consulta está com 50% de descontos, porque é um presente que a Clínica SETA está dando para você com a minha volta. Tá bom? E também, lembrando que nós estamos ao ladinho do metrô, e você tem um atendimento personalizado, alimentação e tratamento facial. Tá bem? Bom, sem falar também de uma outra coisinha do rejuvenescimento, esse tratamento, ele não te proíbe de você tomar sol. Você quer tomar sol? Você pode fazer o tratamento sim. Obviamente, né? Me poupe que você não vai fazer hoje o tratamento e vai largar tixar amanhã. Também não é bem assim. Mas o sol, ele não vai te proibir de fazer o tratamento. Ele não vai ser um empecilho aí. Tá bom? 5908-1407. Chegamos ao fim. Né, Jean? Eu quero deixar um abraço a todos vocês. Fiquem com os anjos. Boa semana. E até sexta, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada.